Aldo Nascimento é o conhecido pastor que saiu do anonimato para conquistar o Brasil com sua história de vida. Ele ganhou fama mesmo por alegar ser ex-bruxo, na qual se prestava para serviços espirituais para várias celebridades. Mas, a triste notícia é que muitos fiéis e seguidores do suposto pastor não conheciam sua vida secular. Vocês vão ficar sabendo de algo aqui, que a partir de hoje vocês não vão ser mais inocentes. A partir de hoje vocês vão ser culpados. E só foram saber com a revelação de um trágico escândalo no meio evangélico através de seu assassinato. É comum os atos humanos causarem escândalos. E quando se trata de um evangélico, a coisa fica bem pior. Isso pode gerar uma grande surpresa ao admirador que criou uma expectativa no pregador. E enorme será a decepção ao saber toda a verdade. Mas, se você é um daqueles cristãos que reconhece ser um falho e pecador, mas quer ficar bem informado sobre tudo o que aconteceu com o ex-bruxo Aldo Nascimento, então, analise todas as novas verdades que vamos apresentar. Vamos conhecer a dupla personalidade de Aldo Nascimento. No mês de março do ano de 2021 na internet, o cenário evangélico é tomado por uma grande polêmica. O pastor ex-bruxo da Globo havia de fato morrido. O mais difícil foi ver a forma que ele morreu, em um bar bebendo com os amigos. E o mais triste foi descobrir que ele sempre levava uma vida de farras e muita bebedeira, conforme o vídeo que divulgamos com informações exclusivas. E agora vamos ver novas revelações e mais. Mostraremos as fotos onde vamos ver o outro lado desconhecido desse pastor. E mais, entramos em contato com a funerária que cuidou do funeral de Aldo Nascimento. E o que vamos revelar é surpreendente. Com a enorme repercussão da morte do pastor Aldo, muitos começaram a querer saber mais sobre a vida secundária do pastor, pois se não encontrava nenhum registro dele vivendo uma vida errada, a não ser as publicações dele sempre pregando em meio aos seus fãs. Mas, o que vamos mostrar a partir de agora, é que havia sim publicações da vida secular de Aldo nas redes sociais. Isso mesmo, um anônimo nos enviou algumas fotos do pastor Aldo Nascimento em estilo, digamos, diferente do que estamos acostumados a ver. Esse é o Aldo Nascimento que os evangélicos conhecem, sempre trajado de terno e gravata, rodeados de admiradores. Já o que vamos mostrar é o outro estilo secundário de Aldo. Já começamos com o polêmico vídeo do Batacélia, em que ele aparece usando uma camiseta de jogo de futebol americano. A camisa que ele usa pelos detalhes é semelhante a essa. Observe no pescoço a corrente. Aparentemente embriagado, ele diz um palavrão. Ali é o lugar que os caras vão chocar, caralho. Agora, aí está só de ir tomando uma, só a gente. Crente que vive falando palavrão vai ficar nessa terra. Nós temos que ser crente de verdade. Ouça a música tocando no bar. Olha a minha coisa. Olha ali, olha. Percebe em que ambiente o religioso frequentava fora do púlpito de igrejas? Nessa foto inédita, vemos Aldo com boné e camiseta de time de futebol em cima da moto. Junto com ele, uma menina, supostamente filha de parente ou amiga dele. Aqui, vemos as duas crianças em cima da moto dele. E embaixo da foto, do lado esquerdo, uma latinha de cerveja. Estaria Aldo tomando essa cerveja? Aqui, ele aparece junto de duas crianças em cima da moto. Conforme vemos, ele bem à vontade num dia de férias. E nessa foto, Aldo sorrindo junto com a menina. Observamos o estilo dele. A mesma corrente que aparece nas outras fotos, como também no vídeo do bar. Segundo o anônimo que nos enviou essas fotos, elas foram publicadas em um Facebook de uma mulher de nome Leninha Silva. Essa que vemos nessa foto. E nesse mesmo mês de fevereiro de 2016, Aldo Nascimento esteve contando seu testemunho na igreja de Andréa Adriele. Conforme vemos nessa foto publicada por ela. Ele, Aldo, aparece bem trajado de terno, gravata e sapato social palestrando no púlpito. Também, a igreja Assembleia de Deus contou com a presença do ex-bruxo e agora pastor Aldo Nascimento. Conforme vemos ele nesse vídeo testemunhando. Pecado é pecado. E o salário do pecado, ele é amor. Todos puderam ouvir seu polêmico testemunho e surpreenderam com as revelações. Em 2017, o ano já começa com muitas agendas para testemunhar. Conforme esse post, havia espaço entre o dia 8 a 17 de setembro. E o seu amigo pessoal, Jansen Kildere, quem o assessorava. Como vemos nesse vídeo, Jansen e Aldo convidando os fiéis para estarem em Castanhal. Pastor Aldo Nascimento, e agora do aeroporto, pastor Aldo, uma palavra aos nossos irmãos. Pai, Senhor, eu convidei, eu conto com a presença de vocês. Pai, Filho, Espírito Santo, o pastor Aldo Nascimento, vamos estar juntos aí. Deus abençoe. No mês de dezembro do ano de 2018, Angelina Lopes publicou essa foto ao lado do pastor Aldo Nascimento e escreveu Pastor Aldo Nascimento, ex-bruxo da Rede Globo, foi bênção de Deus. Ontem, na igreja pentecostal, Jesus está voltando. Já uma semana depois, nessa foto do ano de 2018, ele aparece junto da família da mulher de nome Leninha Silva. Conforme vemos, ele bem estiloso, supostamente de sunga com óculos escuro, usando uma camisa de um time de basquete americano. A regata que ele usa é semelhante a esta. Percebemos que longe dos púlpitos de igrejas, Aldo gostava de ter uma vida à vontade. Ou seja, aproveitar e curtir um bom dia de férias com os amigos. No Facebook de Simone Silva, a prima de Aldo Nascimento, ela publicou em janeiro de 2021 essa foto com a seguinte legenda. Meu Deus, guarda meu primo num bom lugar, Jesus. Vai deixar saudades. Como vemos na foto, Aldo está com o mesmo estilo que aparece no vídeo que ele gravou no bar da Célia. Observe a corrente no pescoço. E no mês de março de 2021, Simone Silva, a prima do Aldo, faz em seu Facebook uma publicação de uma outra foto. Ela junto do seu falecido primo Aldo Nascimento. E na legenda escreveu, Que saudade, você deixou muita saudade. E nos comentários, Simone responde uma usuária dizendo, Esse aqui é o meu primo Aldo. E mais abaixo comenta novamente, Já tem três meses que ele faleceu. Observe a corrente no pescoço. Agora, observe essa foto dele no estilo de pregador da palavra de Deus. Usando o mesmo óculos da foto que ele estava de corrente. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o missionário, Mas Deus ninguém engana. Ninguém. Você tem que ser crente aqui, tem que ser em casa, tem que ser no trabalho, Na hora que você foi, você tem que ser crente. Conforme já sabemos, Aldo Nascimento foi executado a tiros no quiosque da Célia, Enquanto bebia com os amigos. Segundo as informações, O homicídio foi no dia 24 de janeiro de 2021, No bairro Matadouro Novo, em Goianinha, Cidade onde ele morava no Rio Grande do Norte. E tudo aconteceu lá pelas 8 horas da noite de domingo. O corpo foi encaminhado ao IML e reconhecido pela família. Quem ficou responsável pelos procedimentos funerários foi Marília, Essa mulher que vemos na foto extraída da rede social dela. Ela é parente da atual mulher do Aldo. É a funerária Rei Davi, localizada em Canguaretama, Cidade a 24 quilômetros de Bahia Formosa, Quem cuidou da preparação do corpo do célebre ex-pastor Até o sepultamento em Bahia Formosa. Entramos em contato com a direção da funerária Rei Davi E fomos atenciosamente atendido por Jordan. Este nos respondeu confirmando que o Aldo Nascimento Foi sepultado na cidade de Bahia Formosa, Que fica a uns 40 quilômetros de Goianinha, No Rio Grande do Norte. Jordan esteve no sepultamento de Aldo, Que pela restrição da pandemia não teve velório. Na foto, vemos o momento da urna colocado no carro fúnebre da funerária Rei Davi, Para ser levado até Bahia Formosa. Segundo Jordan, a esposa que era casada com Aldo morava em Bahia Formosa. E ele vivia com uma outra lá em Goianinha, A atual mulher novinha, que no dia do sepultamento passou muito mal. E é essa mesma que aparece debruçada ao caixão. Aldo Nascimento foi enterrado no cemitério municipal de São Pedro, Na cidade de Bahia Formosa, A 40 quilômetros de Goianinha. Na foto, o cemitério municipal que fica nas proximidades do mar. Um cemitério muito simples e pequeno, Reformado no ano de 2019. Nessa foto, o interior do cemitério antes da reforma. E esse é o exato local que o Aldo foi sepultado. Agora, vemos a foto onde Aldo foi sepultado. Está numa situação tão precária que fica difícil de aceitar. Mas, infelizmente, esse é o lugar. Enterrado no chão e sem nada de identificação. O destino de todos nós, seres mortais. Quem sabe os parentes vão ainda fazer uma tumba digna. Daí os fãs e admiradores vão poder ir visitar. É, realmente dessa forma está bem desleixado. Vamos ouvir o Jordan, confirmando sobre o sepultamento do Aldo nesse cemitério. É, foi um cemitério que foi do São Pedro. Foi sepultado. Mas esse aí é o exato local que ele foi sepultado. Eu até também desci a urna nessa sepultura. Mas está aí. Não tem nenhuma identificação. Conforme ouvimos, esse é o exato local que ele foi sepultado. Do lado do túmulo azul. Agora, vamos ouvir o que o coveiro diz sobre a sepultura do Aldo. Aí, está assim, está na areia ainda, pô. Aí ninguém, só foi aquele alvoroço no dia do enterrar o cara. De lá para cá, nem o irmão dele que mora aqui não se interessa em nada. A fazer nada. E ainda só está assim, altazinha mesmo assim, porque eu conhecia ele, era amigão demais dele. Aí sempre, sempre para não se desfazer, a cova não se desfazer, que venta muito aqui, não se desfazer. Sempre, sempre eu estou levantando, botando a areia em cima, deixando em ordem a cova dele. E aí, se a família interessa, a casa interessa, aí tu diz aí. Um pouco indignado, o coveiro disse que o alvoroço foi só no dia do sepultamento. Agora, o local ficou como que abandonado pela família. Entramos em contato com Marília, parente da atual mulher do Aldo Nascimento e a responsável pelo trabalho funerário do mesmo. Mas não foi possível conseguir nenhuma informação sobre a situação do local, pois esta, ao visualizar nosso contato, nos bloqueou. A você que é fã ou admirador do testemunho do Aldo Nascimento, caso queira fazer uma visita ao local que o pastor foi sepultado, o endereço é Cemitério Municipal de São Pedro, que fica nas ruas Paulino Marcelino de Oliveira com a rua Doutor Manuel Francisco de Melo, em Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte. Para os evangélicos, Aldo era um homem usado por Deus para revelar os segredos das forças ocultas. Já para os foras do sistema religioso, ele não passava de um farsante e usava a imagem de artistas para se promover. Os evangélicos sempre acreditaram que Aldo Nascimento levava uma vida de santidade diante de Deus, mas a dura verdade é que ele tinha uma vida dupla. Ele pregava contra os falsos profetas, mas não vivia o que pregava. Ele próprio enganava seus seguidores. Testemunhava em eventos que os convidava por esse Brasil afora e arrecadava muito dinheiro. Fora dos púlpitos, sua vida era regada a bebidas e farras onde morava. Tanto que o fim dele foi em uma mesa de bar, morto a tiro aos 45 anos de idade. Com certeza ele estava ciente quando dizia essas palavras. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele não condena o inocente como o culpado. Porém o culpado, Deus não poupa como inocente. A palavra de Deus que é a Bíblia, diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e ao culpado não tem por inocente. Isto é, independente da sua classe social, raça ou religião, todos temos o livre-arbítrio constituído como o direito de livre escolha, para deixar de fazer o que outrora fazia e como também fazer o que quiser. E é isso o que aconteceu com o alto nascimento. Eu sou inocente ou eu sou culpado? É? Por quê? Porque eu não sabia. Por isso, jamais podemos generalizar e culpar a todos os cristãos por erros dos outros. Cada pessoa é unicamente responsável por suas escolhas. Seja erros ou escândalos, ora ou outra a consequência vem. O maior erro do ser humano é culpar a todos por erro de um. Fazem isso seguindo aquele ditado popular. Por causa de um, todos pagam. E a pergunta é, podemos culpar alguém mesmo não tendo conhecimento dos seus erros? É, meu amigo, cabe somente a Deus a atribuição de julgamento, pois ele é o único justo juiz que dará a cada um o que é devido. Reconhecemos que somos falhos, pecadores e que dependemos da graça e misericórdia de Deus. Reconhecemos que somos falhos, pecadores e misericórdia de Deus. Reconhecemos que somos falhos, pecadores e misericórdia de Deus.